Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar das obras de adequação das pontes da BR-158 no Pará. DENIT realiza a obra de adequação da estrutura de seis pontes da BR-158 Pará. Serviço busca substituir os materiais de madeira e aço por concreto. O Departamento Nacional de Estrutura e Transporte DENIT segue com as obras de restauração e melhoramento da BR-158 Pará, no estado do Pará. As equipes da Autarquia iniciaram os trabalhos de adequação na estrutura de seis pontes localizadas entre os municípios de Redenção e Santana do Araguaia. Os serviços visam substituir quatro estruturas que hoje são de madeiras, água preta, araras, itamaraty e arraia e duas que são mistas, madeira e aço, inajazinho e inajazão por concreto. Atualmente, a empresa mobiliza as estacas de concreto e desloca o material para o local das pontes, sobre o Iguarapé e Inajazinho e sobre o Rio Itamaraty. Além disso, o levantamento topográfico do terreno está sendo feito para possibilitar o início dos serviços de cravação das estacas. A rodovia BR-158 é importante corredor logístico que alimenta os portos e terminais ferroviários do Pará. Além disso, a obra vai ajudar a impulsionar o transporte de carga na região norte do país. Pessoal, nosso vídeo já está chegando ao final, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as obras que estão ocorrendo no Brasil. E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!